Empresas e colaboradores podem enviar e-mail para ecossistemedidics.foundation. Podem nos contatar pelo Discord ou redes sociais. Somos facilmente acessíveis dessa forma. Estamos todos ativos nas redes sociais. Outra opção é através do nosso programa de subsídios. Nosso programa tem cerca de 10 milhões dryers para os próximos 3 anos para distribuir a parceiros ativos e impactantes. Contate o programa em ddxgrants.com ou a mim pelo Discord ou ecossistemedidics.foundation. O programa de subsídios de UBDX é gerido como entidade externa. É um Guernsey Purpose Trust. Então é uma equipe externa. Tem cerca de 12 milhões dryers para 2 a 3 anos e podem financiar qualquer coisa. De projetos de infraestrutura a marketing e construção de comunidades. Então eles são uma porta aberta para quem quer contribuir com valor. Às vezes as pessoas não sabem como contribuir, então podem falar com a equipe de subsídios. Eles podem orientá-las, o que é super impactante. Os subsídios variam de mil dólares a alguns milhões, dependendo do impacto da equipe. Então fale com a equipe, tire dúvidas e veja como pode contribuir para o ecossistema. Obrigado. 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 Obrigado.